Até agora, estão a gostar? Estão a gostar, sim. Já vieram os outros dias ou é o primeiro dia? É o primeiro dia. Este ano eu já tinha vindo uma só. O que é que estão à espera de encontrar este ano? My Shadow Hunters. Não é My Shadow Hunters. E, por isso, dá-se às vezes novas. Nunca sabemos o que vamos encontrar. Já viram alguma celebridade? Só tínhamos a ver a terçamentos confinosos. Gostarão de conhecer agora o Daniel Alvaro. Já a conheceram? Não, ainda não saíam. Ele só vem mais tarde. O que é que estão à espera de encontrar hoje? O que é que estão à espera de encontrar hoje? Eu não vou tomar uma ideia. Viram um pouco as coisas, comprar coisas. Conheceram as coisas. Não, nunca começamos a ver agora. É assim que é impossível.